Atletismo, medalhista paralímpica, um ouro. Duas pratas, um bronze. Márcia Mausá. Taya Márcia Mausá fez parte da delegação brasileira que ajudou a impulsionar o esporte paralímpico com boa campanha nos Jogos de Nova York Stoke de 1984. Taya Márcia Mausá. A partir da edição seguinte, 88, a Paralimpíada e a Olimpíada passaram a ser realizadas na mesma sede. Taya Márcia encarando a chuva, trazendo a chama paralímpica. A entrega para a Ádria. Ótima lembrança, muito legal eles pegarem várias gerações de brasileiros que foram importantes. Caiu aí a Márcia Mausá. Ela se levanta sozinha. E é aplaudida de pé pelo Maracanã. Caiu a Márcia com a aplaudida de pé pelo Maracanã. Ela sorriu e vai seguir. Mais um momento de emoção nessa cerimônia. Se levanta e segue. Márcia Mausá. E ela vai conseguir. Ela conseguiu. O Maracanã aplaude de pé. Qual é o valor dessa imagem? Atleta. Obrigado.